Música Entre bandos de pardais, milheirais e encruzilhadas, surge a rapaziada e os demais. A assustar a passarada, dançam, cantam, jogam ao peão, cabra cega, corda queimada, do banho fazem bonecas, jogam ao pau. Assim é a criação da nossa rapaziada. Ei a luz aqui, da oriunda e nobre Cacia, com retratos dispersos da identidade cultural, Eila, Escola de Etnografia da Casa do Povo de Cacia. Aplausos Música 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 E assistimos a Palua, e vamos agora ver e ouvir mais um par de robos. Música 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 Vai seguir-se, estas é que são as saias. Música 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 E a corda arrebentou. E vamos agora ao pé-dino. 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 E os teus olhos, os teus olhos dominam. E ainda matam, ainda matam muito mais. E os teus olhos, os teus olhos dominam. E ainda matam, ainda matam muito mais. E vamos agora ao pé-dino. 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 Às 21h45 teremos aqui a Escola de Arte XIU. E a Escola de Folclore de Cassia vai continuar com a Paderinha. Amém. 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 Amém.